20 milhões de reais vão ser investidos em projetos de inclusão e recuperação de áreas urbanas e rurais de 40 municípios da Bacia do Rio Doce, atingida pela tragédia em novembro do ano passado. Os recursos são da Fundação Banco do Brasil, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e também do Governo de Minas Gerais. Os projetos são para ajudar na geração de emprego e renda na região. Associações e cooperativas interessadas em participar podem apresentar propostas no valor de R$ 80 mil a R$ 250 mil até o dia 29 de julho nas agências do Banco do Brasil.